Fala galera bora para mais um vídeo do canal agora nós mesmos e quem não é inscrito se inscreve para não perder nenhum conteúdo vamos de concurso 1022 da Lotec em galera por nenhuma estimada em um milhão e quinhentos mil reais vamos analisar aqui os confrontos e fazer aquele famoso cinco duplo para aumentar nossa chance em e sem mais delongas bora para as análises primeiro confronto aqui Santos versus Corinthians confronto da Série A em galera o Santos versus Corinthians Campeonato Brasileiro Série A o Santos versus Corinthians o Santos é o 10º primeiro colocado o Corinthians é o quinto colocado esse jogo aqui será depois da final da Copa do Brasil vamos ver como é que vai vir o psicológico do Corinthians se for vir campeão vai ser festa se não vir vai ter a ressaca de perder o título mas tem que correr atrás hein vamos analisar aqui os últimos confrontos os últimos confrontos que sete vitórias para o Santos oito empates e cinco vitórias para o Corinthians nos últimos jogos aqui em casa aqui do Santos aqui uma vitória para o Santos um empate 0 a 0 uma vitória do Corinthians 2 a 0 uma vitória do Santos de 1 a 0 e outra vitória do Santos de 1 a 0 pelo histórico do confronto aqui o Santos em casa é mais favorito aqui e também vamos ver como é que o Corinthians vai vir por isso vamos colocar aqui aqui coluna um Santos Vasco da Gama versus Criciúma jogo importantíssimo para o acesso aí hein e os dois ainda tem chance ainda o Vasco está em quarto colocado e o Criciúma ainda tem algumas possibilidades aqui é o final do sétimo colocado é o jogo de vida ou morte do Criciúma se perder acabou um empate acabou chance tem que precisa extremamente a vitória aqui vamos analisar que os últimos confrontos e os últimos jogos três histórias para o Vasco e duas vitórias para o Criciúma em casa aqui o Vasco aqui uma vitória de dois a um e aqui outra vitória de três a dois para mim esse confronto que o Vasco é favorito vamos coluna um Vasco próximo confronto aqui galera é Londrina versus Sport outro confronto aqui de briga de acesso em da série B em Londrina versus Sport o Londrina que perdeu força aqui né tá na em nono colocado com 50 pontos o esporte aqui quinto colocado estava ganhando o Vasco aqui até o último momento aquele pênalti deu uma confusão danada invasão de campo e tudo vamos ver o psicológico do esporte também depois disso tem um perigo de perder os pontos nesse confronto vamos ver como é que vai estar o psicológico em nos últimos confrontos aqui três vitórias do esporte Londrina que jogando em casa vitória do esporte dois a um esse confronto aqui nós vamos colocar aqui coluna dois esporte vamos colocar o esporte em galera próximo confronto aqui Bragantino versus Atlético Paranaense o confronto aqui de Série A Bragantino versus Atlético Paranaense confronto de Série A Red Bull Bragantino está oscilando demais é o 13º colocado o Atlético Paranaense que tá fazendo a campanha aqui para mim dentro do padrão dele aqui está em seis colocados brigando aqui pela vaga direta direto da Libertadores nos últimos confrontos aqui uma vitória do Red Bull três empates e quatro vitórias do Atlético Paranaense os últimos confrontos aqui em casa do Red Bull Bragantino a vitória do Atlético Paranaense 2 a 0 1 a 0 a vitória do Red Bull Bragantino de 2 a 1 nesse confronto aqui nós vamos de empate empate vamos cravar aqui o empate confronto aqui para mim mesmo Red Bull Bragantino não estão julgando o que julgou no ano passado para mim esse confronto que está equilibrado o outro confronto de dois times que tem chance de subir para a Série A Ituano versus Sampaio Correia confronto aqui as últimas chances aqui a vitória aqui deles aqui né tem que dar a vida e vai ser um confronto muito equilibrado o Ituano aqui é o oitavo colocado e o Sampaio Correia que é o sexto nos últimos confrontos aqui entre ambos aqui uma vitória do Sampaio Correia de 2 a 0 e esse confronto aqui nós vamos colocar vitória do Ituano coluna 1 o próximo confronto aqui América Mineiro versus Flamengo confronto aqui de Série A Opa Série A né Flamengo também vai ter a decisão da Copa do Brasil no meio de semana vamos ver como é que vai vir né vai vir para comemorar o título vai vir para precisando ganhar para manter aqui no G4 o Flamengo é o terceiro colocado o América oitavo nas últimas partidas aqui dois empates e nove vitórias para o Flamengo julgando em casa que o América empatou de 1 a 1 2 a 2 perdeu de 1 a 0 e 3 a 2 o Flamengo é o Flamengo né vamos colocar aqui coluna 2 Flamengo o Real Betis e Atlético de Madrid confronto do campeonato espanhol La Liga é um dos melhores campeonatos aí do mundo em confronto bem bem equilibrado também o Real Betis e Atlético de Madrid o Real Betis aqui é o quarto colocado o Atlético de Madrid o terceiro nos últimos confrontos aqui entre ambos aqui uma vitória do Betis 4 empates e 15 vitórias do Atlético de Madrid o Atlético de Madrid aqui tem um favoritismo aqui nos confrontos contra o Betis em vamos ver jogando em casa aqui vitória do Atlético de Madrid 3 a 1 empate 1 a 1 vitória do Atlético de Madrid 2 a 1 vitória do Betis 1 a 0 vitória do Atlético de Madrid 1 a 0 nós vamos colocar aqui coluna 2 Atlético de Madrid próximo confronto aqui Atalanta versus Lazio confronto do campeonato italiano o time da Atalanta joga super ofensivo em Atalanta versus Lazio Atalanta que é a segunda colocado o Lazio a quinta colocada nos últimos confrontos que oito vitórias da Atalanta 6 empates 6 vitórias para Lazio em casa aqui empate 2 a 2 vitória do da Lazio 3 a 1 vitória da Atalanta 3 a 2 vitória da Atalanta 3 a 2 de novo e vitória da Atalanta 1 a 0 nós vamos cravar aqui coluna 1 Atalanta Roma versus Napoli outro confronto aqui da do campeonato italiano em Roma versus Napoli Roma é é a quarta colocada e o Napoli para mim é um dos times que joga o melhor futebol hoje no na Europa de todos os campeonatos tá jogando futebol muito ofensivo tá jogando demais nas últimas partidas aqui 7 vitórias vitórias para Roma 4 empates 9 vitórias para o Napoli jogando em casa aqui o empate 0 a 0 uma vitória do Napoli 2 a 0 Roma 2 a 1 vitória do Napoli 4 a 1 e 1 a 0 nós vamos aqui cravar coluna 2 vitória do Napoli Fluminense versus Botafogo no confronto aqui de Série A campeonato Brasileiro um clássico né Clássico Carioca Fluminense versus Botafogo Fluminense também acho que perdeu um pouquinho gás aqui mas tá aqui na quarta colocação brigando por vaga direta para libertadores já o Botafogo décimo colocado aqui briga aqui por virar um G7 G8 tem grande possibilidade de pegar essa para libertadores nos últimos confrontos aqui 11 vitórias do Fluminense 5 empates e 4 vitórias do Botafogo o Fluminense jogando em casa que perdeu 2 a 1 para o Botafogo ganho de 2 a 1 1 a 0 2 a 0 e 1 a 0 favoritismo aqui para mim nesse confronto é do Fluminense Juventude versus São Paulo São Paulo não se encontra no seu melhor ano aqui mas o Juventude para mim já era já caiu lanterninha aqui o último colocado e o São Paulo décimo segundo nos últimos confrontos entre ambos aqui uma vitória do Juventude 3 empates 3 vitórias de São Paulo Juventude em casa aqui 2 a 2 1 a 1 e uma vitória de São Paulo de 1 a 0 nesse confronto aqui vamos cravar coluna 2 São Paulo Atlético Goianiense versus Ceará confronto de dois times aqui desesperado brigando contra o rebaixamento hein vamos analisar esse confronto aqui o Ceará o décimo sexto o primeiro fora da zona do rebaixamento já o Atlético Goianiense o décimo oitavo o antepenúltimo colocado no Campeonato Brasileiro nos últimos confrontos entre ambos seis vitórias do Atlético Goianiense oito empates e cinco vitórias do Ceará vamos ver no domínio do Atlético Goianiense empate 1 a 1 derrota 2 a 0 empate 2 a 2 vitória do Atlético Goianiense 2 a 0 e vitória do Ceará 2 a 0 nós vamos colocar aqui coluna 1 Atlético Goianiense ao jogo da vida do Atlético Goianiense Coritiba versus Internacional Coritiba também é o time que não vive o seu melhor ano provavelmente deve cair em galera é o décimo quinto colocado aqui já o Inter o segundo colocado nos últimos confrontos entre ambos aqui três vitórias do Curitiba oito empates e nove vitórias do Inter nos confrontos em casa que o Curitiba perdeu de 1 a 0 empatou de 1 a 1 perdeu de 1 a 0 empatou de 1 a 1 e 0 a 0 nós vamos colocar aqui coluna 2 Internacional Cuiabá versus Goiás outro confronto aqui de um time que briga para não cair aqui que é o Cuiabá que é o décimo sétimo colocado o primeiro na zona de rebaixamento e o Goiás aqui está perigando está chegando perto ao décimo quarto colocado em nos últimos confrontos que uma vitória do Cuiabá um empate e três vitórias para o Goiás em casa que a vitória de 2 a 1 empate de 1 a 1 esse aqui nós vamos colocar aqui coluna 1 Cuiabá o galera agora vamos fazer aqui cinco duplos aqui para aumentar nossa chance e serão eles aqui no confronto aqui Santos Corinto nós vamos colocar coluna 2 Corinthians outro confronto aqui que nós vamos colocar no confronto aqui de Londrina Esporte vamos colocar coluna do meio coluna 2 Esporte outro confronto nós vamos colocar aqui é no Ituano e Sampaio Correia vamos colocar também coluna 2 Sampaio Correia e outro que nós vamos colocar aqui no confronto do Atlético Goianiense vai Ceará vamos colocar coluna do meio empate e para finalizar os cinco duplos aqui galera no jogo Cuiabá e Goiás vamos colocar coluna do meio empate o galera quem gostou desse conteúdo deixa aquele like ative o Sininho segue o canal e bora para cima e fique com Deus e aí